Sabrina frequentemente usava a frase você me enfetizou, quando algo surpreendente acontecia o ator Martin Mu interpretou o personagem senhor Willard Craft, diretor da escola de bruxaria de Grendale a série, abordou questões típicas da adolescência, além de elementos sobrenaturais a casa da família Spelman tinha uma escadaria que levava a diferentes partes do mundo a série teve um episódio cruzover com a série Boimetes, o ouro de os episódios de Natal de Sabrina, aprendiz de feiticeira eram frequentemente